Bom, sim, eu fui transfóbico e Lil Nas X também foi e possivelmente você também tenha sido. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa Fora do Padrão. E antes de a gente começar a falar sobre esse assunto, que com certeza chamou a sua atenção, porque você quer procurar entender o que está acontecendo, por que Lil Nas X foi transfóbico, por que eu fui transfóbico, por que talvez você tenha sido transfóbico. Antes disso tudo, eu quero pedir para você, encarecidamente, por favor, com muito carinho, se inscrever no canal, porque vai ser uma ajuda tanto para a gente que trabalha nesse maravilhoso universo que é o FinoTV, mas também vai ser bom para ti, porque você vai ficar informado de vários assuntos que rolam aqui no canal, tá bom? Ah, e não esquece de curtir já o vídeo, que eu sei que vai ser uma parada sinistra e vai te trazer muitas reflexões, principalmente se você for uma pessoa cis. Bom, recentemente, o vencedor do VMA 2021 de melhor clipe do ano e rapper, sim, Lil Nas X, aquele cara incrível, talentosíssimo, negro, gay, fiz algumas postagens recentes para promover o lançamento do seu novo álbum, nessas fotos ele postou no Instagram, onde ele estava grávido. Se você viu algum problema nisso, vamos conversar sobre. Se você não viu nenhuma questão sobre isso, sobre a foto de um homem cis grávido, a gente também precisa conversar. Bom, vários homens trans, transmasculines e não binários se incomodaram, sim, com as últimas postagens que o Lil Nas X fez para promover o seu álbum, onde ele aparece, como eu falei, grávido, tipo numa rotina de pessoa grávida, né? Malhando, fazendo coisas, enfim, dando ênfase à barriga que ele estava usando, né? Essa persona que ele fez. E muitas dessas pessoas se incomodaram porque foi usado essa pessoa nessa imagem apenas para marketing. E quero trazer algumas reflexões para a gente. Bom, eu preciso confessar que sim, fui transfóbico. Aí você deve ter se perguntado por quê. Porque eu, assim como muitas outras pessoas, que quando viram o primeiro post, ou então alguma das fotos que o rapper postou, ficou, tipo assim, eufórico, aquela coisa, tipo, nossa, ele arrasou muito, é sair, jogar na cara da sociedade, e compartilhar nos stories, e comentear, e pá, pá, pá. Se você fez isso, olha, a gente errou feio. E uma coisa que eu preciso afirmar é que sim, todos nós, pessoas cis, somos transfóbicos. Eu sei que é difícil de assumir, mas sim, isso é uma verdade. Aí eu quero te fazer algumas perguntas que eu também fiz para mim mesmo, que me levaram a essa conclusão. Quer ver? Por que quando a gente viu o lunasex grávido, a gente compartilhou, comentou, criou um alvoroço positivo, e quando a gente vê um homem trans, ou um homem transmasculine, ou uma pessoa não binária, enfim, uma pessoa que pode gerar, a gente não tem a mesma reação. Obviamente a gente não sabe como que é a vida de uma pessoa trans, transmasculine ou non binária na nossa sociedade. Principalmente se essa pessoa é gestante, está gerando uma outra vida. Aí você pensa, se nós que somos, tipo eu, né, sou um homem gay, você talvez também seja o lésbica, o bi, enfim, que somos cis, sofremos preconceito, imagina uma pessoa que é trans. Imagina também como deve ser o acompanhamento médico dessa gestação, dessas pessoas sendo atendidas no nosso sistema público de saúde, ou no sistema privado de saúde. Será que agora nós pessoas cisgêneras conseguimos entender a problemática que é termos um homem, mesmo sendo gay, mas sendo cis, utilizando e se apropriando da vivência real de outras pessoas, sem o mínimo citá-las, ou então aproveitar essa oportunidade para falar sobre e dar visibilidade para essas pessoas? Porque, novamente, nós vimos o transfake. E transfake é um problema, sim, que a gente precisa, nós, mesmo não sendo pessoas trans ou non binárias ou transmasculines, nós precisamos, sim, ficar ligadinhos para quando a gente identificar, a gente também denunciar. O Liu, ele é um artista, né, ele é da nossa comunidade, é um artista gay, sim, negro. Será que vale tudo para expressar a nossa arte? Será que vale tudo pelo buzz, pelo dinheiro? Porque, se a gente for pensar, foi isso que o Liu fez, né, gente? Ele não aproveitou essa situação para apenas promover o álbum e também para levantar e dar visibilidade para as pessoas que têm essa vivência, que, sim, homens podem, sim, ficar grávidos, homens podem, sim, gerar. Isso não deveria ser uma coisa normal, principalmente para a nossa comunidade. Talvez você vai estar pensando assim, mas o que é isso, Felipe? Você está louco? Sim, gente, nós, homens gays, cis, somos os que mais oprimimos as outras siglas da nossa comunidade. Porque, se a comunidade tem essas siglas, é porque cada sigla precisa ter o seu lugar. Cada sigla precisa ter a sua visibilidade. Então, ser um homem gay e falar como um homem gay não significa que você está representando todo mundo e que você tem que passar por cima de todo mundo e que só você basta para falar por todos. Não, queridão. Todos nós precisamos ter voz. As trans, os bissexuais, os não binários, enfim, todos. Mas, Felipe, então o que ele poderia fazer? Gente, é simples, é só dar visibilidade para uma pessoa trans, ou transmasculina, ou não binário. Simples. Até um amigo mesmo sugeriu o seguinte, ele quer causar esse borborinho de ter um homem grávido ali, ele pode, sim, fazer tipo uma pessoa de um casal gay, ele, mais um homem trans grávido. Da mesma forma, seria um casal gay. Nós que não somos trans, nem transmasculines, nem no binários, será que a gente realmente tem acolhido essas pessoas? Não, vamos ser muito francos aqui, sério. Será que a gente tem sido realmente uma comunidade de acolhimento a essas pessoas? Será que a gente tem recebido bem essas pessoas? Será que a gente tem interagido de uma forma positiva e procurado incluir essas pessoas? A partir dessa iniciativa que teve, a partir desse gatilho que essa ação de marketing que o Leo fez, trouxe para a gente, a gente precisa realmente começar a mudar algumas coisas. Espero que você agora tenha conseguido identificar que, sim, talvez você seja transfóbico. Quando eu percebi isso, realmente foi um peso e um choque para mim. Mas foi bom porque assim eu consigo estar mais atento e me tornar mais ativamente um antitransfóbico. Então, eu sei que eu quero muitas perguntas, porque realmente eu não quero chegar a conclusões. Eu quero te trazer questionamentos. Afinal de contas, eu não tenho lugar de falar sobre esse assunto porque eu sou um homem cis. E eu quero te propor uma sugestão. Você quer saber realmente o que as pessoas trans, os homens trans, transmasculinos ou non-binárias, por que que eles reagiram dessa forma diante das fotos do Leo? Pega essas fotos e apresenta e mostra para um dos seus amigos trans que você tem e pergunte o que ele acha sobre. Ah, você não tem amigos trans. É, então aí já é um outro problema que você precisa resolver primeiro, né? De incluir pessoas trans na sua vida. Porque isso é necessário. Ah, e eu quero aqui finalizar esse vídeo dizendo que essa pauta, ela não foi feita só por mim. Ela teve uma colaboração do meu querido amigo DJ, o Nicolas Magalhães, que é um homem trans. Que foi ele que me chamou a atenção sobre esse assunto. E também teve como base um post incrível que o Antra, eles fizeram um post lá no Instagram e eu vi esse post e falei, cara, é isso daí. Usei como base essas informações, tanto deles como também o relato do Nicolas. Então eu quero muito agradecer a ajuda de vocês. E espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe com seus amigos que eu tenho certeza que eles viram essas fotos do Leo e acharam incríveis. E não perceberam a problemática que estava ali diante dos olhos deles. Tá? Um grande beijo. Até a próxima.